Boa tarde, sejam todos bem-vindos a esta roda de conversa, fusão emocional e teoria do apego. Eu sou Lélia, sou da sessão de aprimoramento de competências comportamentais e valores institucionais do Centro de Formação e Gestão Judiciária, o CEFOR. Para o melhor andamento dos nossos trabalhos, vamos a alguns acordos que agora são muito recorrentes nos encontros virtuais. Solicitamos a gentileza de desativar o áudio do seu computador para não interromper a fala da palestrante. Caso tenha alguma dúvida ou dificuldade, escreva no chat ou fale ao final de alguma apresentação, pois a equipe Saval estará atenta para ajudá-lo. Gostaria de lembrá-los de assinarem a lista de presença que vai ser disponibilizada no chat durante o evento. Esta ação acontecerá das 15 às 17 horas e contaremos com a participação da facilitadora doutora Juliana Felizona. A doutora Juliana é graduada em Medicina pela Universidade de Brasília, com pós-graduação em Pediatria pelo Hospital Materno e Infantil de Brasília. Ela atua como pediatra há 11 anos e ingressou no STJ a 5, no oitavo mês de gestação de sua filha. Ela também é educadora parental, certificada em disciplina positiva pela Post-Discipline Association e em Atuação Consciente, com ênfase em Apego Seguro, pela Escola de Educação Positiva. Além de consultas de pediatria, também realiza no STJ atendimentos de aconselhamento parental. Também participarão da discussão a doutora Fabiana de Lucas, pediatra da SIS, e a doutora Juliana Nogueira, odonto-pediatra da SIS. Gostaria agora de convidar a doutora Sandra Silvestre para dar início a esta roda de conversa. Com a palavra, doutora Sandra. Muito obrigada. Boa tarde a todos. Para aqueles e aquelas que ainda não me conhecem, eu sou Sandra Silvestre, sou juiz em Rondônia, em relação a juiz da auxílio de prudência. E é o programa Humaniza, do qual esse pacto da primeira infância faz parte. É de estar, sim, a todos que aqui estão e dizer que é uma alegria podermos estar cada vez mais aprofundando nossos conhecimentos e a nossa intimidade com essa matéria. E, como já deu para ver, vocês estariam em mãos não só da doutora Juliana, como também das outras, né, doutora Fabiana e doutora Juliana, que serão as parceiras delas, desculpa, as parceiras da doutora Juliana nessa data, para esse debate. Gostaria muito de dizer que é muito importante que cada um que se sentir vocacionado a isso contribua, participe, dê a sua opinião, porque a proposta é exatamente essa. A proposta é que possamos construir em conjunto, né, esse tipo de atividade. Muito obrigada a todos e tenha uma ótima tarde nas mãos dessas queridíssimas doutoras. Obrigada, doutora Sandra. Boa tarde a todos. Só um minutinho para eu compartilhar aqui a apresentação. Vocês estão conseguindo ver direitinho? Sim, está compartilhada a tela. Ótimo. Então, boa tarde a todos. Com muita alegria que a gente vai para o nosso segundo ciclo de acolhimento parental. Agradecer a presença de todos aqui, para os que tiveram o nosso primeiro ciclo, como se fosse uma continuação mesmo. E quem não assistiu o primeiro ciclo sobre disciplina positiva e parentalidade consciente, está disponível no YouTube. E estamos muito felizes de dar andamento a esse ciclo, que foi um projeto criado com muito carinho, pensando realmente em aproximar o conhecimento científico da primeira infância para os servidores e cônjuges de todos os presentes. Eu queria começar aqui essa apresentação com uma história, que foi a mesma história utilizada pelas nossas professoras, da nossa certificação em atuação consciente, que fizemos no ano passado, sobre um mestre chinês. Existia um mestre chinês, Zen, que tinha muitos discípulos, muitos seguidores, e um professor universitário, um dia foi lá passar um tempo com esse mestre. E ele falou assim, mestre, por favor, me ensina a ser Zen como você, com essa paz interior. Eu quero... O mestre falou assim, claro, vamos tomar uma xícara de chá primeiro. e aí começou a encher a xícara de chá desse professor e a xícara começou a transbordar, 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 e aí o professor, mestre, a xícara está transbordando. E aí ele falou assim, é preciso que vocês vaziem a xícara. E essa história eu trouxe aqui porque esse tema, teoria do apego e fusão emocional, vai ser um tema novo para muitos. eu tive o primeiro contato com esse tema a fundo, assim, no ano passado, realmente nessa certificação. Mas é um tema que tinha que ser ensinado desde as universidades, nas faculdades, pela relevância que ele tem. E aí, como nós já estamos com muitas crenças, com muitos... muitas... apegado em muitas ideias, crenças que nós temos, muitas vezes a gente precisa esvaziar todas essas nossas crenças para conseguir assimilar algo de novo. Então, queria deixar essa mensagem e vamos iniciar. A teoria do apego, ela foi, inicialmente, esse conceito surgiu a partir do estudo do vínculo desenvolvido pelos recém-nascidos com suas mães e outros cuidadores, por John Bowlby, que era um psiquiatra e psicólogo britânico. Ele começou... Ele foi chamado para estudar... Tem um áudio aberto. Melhorou. Ele foi chamado para estudar as crianças no pós-guerra, que foram separadas de sua mãe, que perderam sua mãe. E aí, ele começou a ver alguns modos de comportamento dessas crianças. E aí, depois, ele começou a estudar crianças que tinham a sua mãe presente e observou que, muitas vezes, os mesmos comportamentos das crianças que eram afastadas das suas mães eram apresentados por crianças que tinham a presença da mãe. E aí, ele começou a ver, peraí, alguma coisa está estranha. Vamos entrar a fundo nisso. E aí, a sua pupila, né? Uma de suas estudantes, Mary Eisworth, continuou esses estudos e, hoje em dia, vários outros pesquisadores já acrescentaram conhecimentos a essa teoria. E aí, o que diz essa teoria? Que as crianças, elas se apegam instintivamente a quem cuida delas, com a finalidade de sobreviver. E aí, o apego, ele significa o vínculo afetivo entre o indivíduo e a sua figura de apego, que é o cuidamento. E a gente sabe, pelos estudos, que a principal figura de apego geralmente é a mãe. E isso é algo biológico. biológico, realmente, né? Se a gente for ver pelos mamíferos, pelos primatas, o bebê nasce dentro da mãe, ele compartilha o mesmo ambiente que a mãe, ele muitas vezes sente o que a mãe está sentindo e, quando ele nasce, ele já nasce buscando esse contato da mãe, que é a voz que ele já reconhece desde a primeira hora de vida. Tem até estudos nesse sentido também. A voz do pai, ele reconhece depois de alguns meses, mas a voz da mãe no primeiro dia de vida. Então, geralmente, a figura de apego principal é a mãe. Na ausência da mãe, ele vai se apegar à figura mais maternal ou mais responsiva. E aí, nessa teoria, a gente observa que o apego pode ser seguro ou inseguro a depender da sensibilidade e da responsividade parental. Então, quanto mais assertivos o pai, a mãe ou o cuidador for em responder às necessidades dessa criança, ou seja, se a criança está com fome, alimenta. Se a criança está com necessidade de contato, dá o colo. Se a criança está com frio, aquece. De um modo bem simples, é isso. Quanto mais responsivo, quanto mais assertivo, nessas necessidades, mais as crianças crescem seguras. E uma das principais necessidades da teoria do apego é a necessidade de proteção, de segurança, a necessidade de se sentir seguro. E eu queria já trazer para vocês aqui, desmistificando uma coisa que é muito falada, que é muito corrente aí na sociedade, de que o colo estraga, o colo vicia, o colo deixa mal acostumado. Pelo contrário, se a gente fosse responder à necessidade de contato de um bebê, a gente daria colo 24 horas por dia. Então, e outra também, de que com um mês de vida, pode tirar do seu quarto, deixar no quartinho dele, porque precisa dormir sozinho. E não, a gente sabe que a criança se sente segura na presença de um adulto. as primeiras relações de apego dessa criança, que são estabelecidas na infância, elas vão afetar o estilo de apego do indivíduo ao longo de toda a sua vida. E depois a gente vai especificar direitinho tudo isso. E a teoria do apego, diferente de muitas outras teorias que existem, ela tem uma ciência para embasar. O Bob, John Bob, ele entrou, ele tinha muito contato com um estudioso chamado John Harlow, que era um psicólogo americano, que fazia experiências com macacos resos, que são macacos que têm a genética muito próxima à genética do humano, que chega a mais de 97,5% de semelhança. Então, ele começou a fazer, então, eu não vou entrar no mérito da crueldade desses experimentos, tá? O fato é que esses experimentos existem e eles tiveram esse propósito. E o Harlow, ele pegava macaquinhos resos e logo nos primeiros dias de vida ele separava esses macaquinhos das suas mães. E aí, eles começavam a observar o comportamento desses macacos. E aí, ele começou a estudar os desfechos, né? O que que ele observou com isso? é que ele testou duas mães de arames, né? Ele colocou nessa salinha para o macaquinho que estava sozinho uma mãe de arame com alimento, né? Uma madeirinha de leite e a outra mãe de arame, ela não tinha alimento, mas ela era aconchegante. E se esse macaquinho pudesse escolher entre uma dessas duas, ele escolhia a mãe aconchegante. Ou seja, o alimento para o mamífero ou o aconchego para o mamífero é mais importante do que o alimento. E os macacos que não recebiam nenhum tipo de colo, de afeto, nem tinham essa mãe de arame, muitas vezes morriam, ficavam paralisados ou apresentavam sérias alterações de comportamento. E as fêmeas que viviam sem a mãe, elas não buscavam por reprodução e quando elas buscavam, foi observado que elas não cuidavam dos seus filhos. Para você ver como a importância de uma figura materna na vida de um mamífero, que nós somos mamíferos. Existe também o caso dos órfãos da Romênia. esse caso é um caso muito triste, não sei se algum de vocês já ouviu falar. A Romênia, ela viveu sobre um regime ditatorial durante muitos anos e para aumentar esse ditador, para aumentar a taxa de natalidade e a mão de obra dessa cidade, ele proibiu o uso de contraceptivo e também cobrava impostos muito altos de famílias que não tinham filhos ou que tinham poucos filhos. E com isso, a taxa de natalidade lá da Romênia explodiu e muitas famílias não davam conta de cuidar dos seus filhos e essas crianças acabavam sendo institucionalizadas. E aí, quando eles ficaram sabendo dessa crueldade, foi por volta de 1989, esse ditador foi preso, executado, só que na época já haviam 170 mil órfãos vivendo em instituições, em 700 instituições, precárias, com situações precárias. Essas crianças, elas recebiam contato de um adulto apenas na hora da troca da fralda e da alimentação e elas passavam o dia inteiro sozinhas. E aí, alguns estudiosos, eles observaram muitos padrões de comportamento dessas crianças semelhantes aos dos macaquinhos resos dos estudos de Harlow, com expressão vazia, movimentos repetitivos, de autoconsolo e atrasos gravíssimos no desenvolvimento cognitivo e afetivo. E uma impossibilidade de estabelecer um vínculo com o adulto, mesmo depois de serem adotadas, mesmo depois de irem para instituições, eles foram distribuídos para várias instituições ao longo do mundo mesmo, e mesmo depois de serem bem cuidados, bem tratados, eles mantinham algumas dificuldades. E essa pesquisa feita pela Universidade de Harvard revelou que crianças e jovens institucionalizados, que são privados de afeto, vínculos e estímulos, eles têm o desenvolvimento geral comprometido, muitas vezes de forma irreversível. Vou trazer aqui para vocês uma outra história também, que leva a gente para esse entendimento sobre o apego, sobre o menino que foi criado como um cachorro. E existem vários estudos mostrando que crianças institucionalizadas, por mais que sejam adotadas por pais amorosos, responsivos, elas vão ter uma dificuldade no campo emocional e uma dificuldade para se vincular ao longo de sua vida, uma espécie de vazio interno. E esse autor, Bruce Perry, ele conviveu, ficou sabendo dessa criança, que com seis anos foi internada num hospital e observaram que essa criança não andava, não falava, não conseguia comer com talheres, não se deixava ninguém encostar nela, atirava fezes nas pessoas. E aí ele se perguntou o que aconteceu. E quando eles foram ver, essa criança foi criada pelo avó dele, criou ele até uma idade, o marido da avó que não tinha nenhum vínculo familiar com ele. Assumiu a criação quando essa avó faleceu, só que ele era criador de cachorro, ele não sabia fazer outra coisa, ele não sabia cuidar de criança, colocou esse menino numa jaula e essa criança foi criada como um cachorro de dois anos até os cinco anos de idade. E nos estudos de ressonância magnética do cérebro desse bebê, parecia o cérebro de alguém com Alzheimer pelo seu avançado grau de degeneração. E aí ele foi, ficou internado por duas semanas, só que ao longo dessas duas semanas eles viram uma evolução imensa nesse menino que já começou a falar, começou a perder o medo e ele foi adotado por uma família depois e observaram uma recuperação espantosa nessa criança. E aí eles pensaram que provavelmente o fato dele ter recebido esse afeto pela avó materna no primeiro ano de vida dele salvou ele de alguma forma desses cinco anos de negligência. Então, isso traz para a gente também essa importância desse vínculo nos primeiros dois anos de vida. E eu vou trazer aqui para vocês a experiência do Estranha de Mary Eisler. Ela foi a continuadora dos estudos de Borgo e da teoria do apego e ela que classificou o apego em apego seguro e apego inseguro, sendo que dentro do apego inseguro tem vários tipos de apego. A gente vai ver um a um daqui a pouco. e a experiência do Estranho deixa eu ver se eu consigo tá sem áudio porque não tem legenda eu vou explicar para vocês. Eles colocavam um bebê com a sua mãe numa salinha ficavam observando do lado de fora e a mãe ficava ali brincando com o seu bebê e aí de repente entrava um estranho dentro da sala vou acelerando aqui porque é para ser mais rápido e aí essa estranha ficava com essa criança e com a mãe ali de vez em quando ela tentava interagir com essa criança na presença da mãe e aí a mãe era sinalizada para deixar essa sala e a criança ficava sozinha na presença desse estranho e aí nos casos das crianças com apego seguro elas protestavam choravam depois a mãe retornava acalmava essa criança a criança se acalmava e depois acontecia e depois acontecia ainda uma segunda separação a mãe ficava brincando com a criança deixava a sala de novo entrava o estranho de novo mesmo estranho e tentava acalmar essa criança o estranho tentava acalmar tentava acalmar e depois a mãe era sinalizada para entrar de novo nessa sala e eles viam o tempo que levava para essa mãe conseguir se acalmar quando a mãe retornava para o ambiente e aí o apego o que eles classificaram como apego seguro que é quando a mãe está disponível a maior parte do tempo e é sensível para responder as necessidades da criança de forma adequada e assim é impossível vou dizer para vocês com bastante sinceridade atender todas as necessidades do bebê mas as mães que atendem na maior parte das vezes as necessidades das crianças geram essas crianças com apego seguro e eu vou dizer para vocês que não é só uma disponibilidade física é uma disponibilidade emocional também e vocês vão entender melhor quando eu chegar na segunda parte dessa palestra na experiência as crianças com apego seguro elas usavam a mãe como uma base segura para explorar o ambiente então elas se sentiam seguras para explorar aquele ambiente sabendo que a mãe estava ali de vez em quando ia na mãe de vez em quando olhava para a mãe e na ausência da mãe essas crianças protestavam choravam porque elas reconhecem muito bem quem é a sua figura de apego elas não se sentem seguras com o estranho e quando a mãe retorna ela procura o contato da mãe e permite que a mãe o console se acalma rapidamente não demora para se acalmar as crianças com apego em seguro ambivalente elas são as crianças que a mãe está presente e disponível durante uma parte do tempo mas não faz isso de maneira consistente então essa criança não sente a mãe como uma fonte suficientemente estável suficientemente segura as mães não conseguem estar verdadeiramente disponíveis e podem ser mães deprimidas ou muito ansiosas e demoram para responder quando o bebê precisa e muitas vezes respondem subindo outras necessidades então por exemplo o bebê está com fome e o bebê está com sono dá o peito o bebê está com fome dá o peito acertou o bebê está com frio dá o peito o bebê está querendo contato dá o peito entendeu então assim ela consegue atender algumas vezes essas necessidades outras vezes não e muitas vezes as mães que são ambivalentes ao longo de algumas situações por exemplo a gente sabe que ao longo do dia a nossa tolerância quem é mãe aqui vai saber vai diminuindo então diante por exemplo no café da manhã essa criança está comendo derrubou o prato no chão fez uma bagunça e aí a mãe vai lá com toda tranquilidade ô filho na noite durante a janta depois de um dia exaustivo de trabalho que a mãe já está naquela nas últimas a criança faz isso de novo e derruba a janta e o prato cai no chão menino você derrubou o prato no chão eu não acredito que você fez isso de novo e aí já começa a brigar com essa criança então essa ambivalência também pode acarretar no apego distribuído dessa criança a falta de previsibilidade e muitas vezes mães carinhosas mas que deixam a criança chorando para aprender a dormir sozinho tem N situações que a gente pode ver esse tipo de apego na experiência as mães saiam da sala a criança protestava não se deixava consolada de estranho mas quando as mães retornavam as crianças não se acalmavam facilmente elas demoravam muito para conseguir se acalmar o apego inseguro evitante ou resistente nesse caso a mãe não é vista como uma fonte segura de conforto de proteção pode acontecer por negligência mesmo ou um abandono não negligência no caso extremos às vezes é só um abandono emocional mesmo aquela mãe que não consegue se conectar com a criança ou desconhecimento mesmo das necessidades básicas do bebê ou mães com depressão profunda que não conseguem interagir com esse bebê e aí por exemplo crianças que buscam o tempo todo o colo buscam o colo mas não recebem porque o colo vicia tem a crença as crianças que buscam o tempo todo segurança mas precisam dormir sozinhas e ficar chorando até conseguir dormir enfim várias situações também podem acarretar nesse apego inseguro evitante na experiência essa criança explorava o ambiente tranquilamente mas não usava a mãe como base segura parecia uma criança independente mesmo ela não se perturbava muito quando a mãe saía e continuava a brincar normalmente a mãe saiu a mãe a criança fica tranquila e quando ela por acaso ficava muito tempo sozinha começava a chorar entrava o estranho ela deixava se consolar pelo estranho e quando a mãe retornava ela não procurava a mãe ativamente e existe ainda o apego inseguro desorganizado ele não foi apresentado pela Mary foi por outros pesquisadores porque eles observaram que existia nessa experiência do estranho existiam alguns comportamentos estranhos que não encaixavam nesses padrões e é visto nos casos de maus tratos de violência física recorrente violências verbais recorrentes crianças que vivem em estado de hipervigilância em estado de alerta porque não sabe o que esperar daquele pai e daquela mãe e existe um dilema no cérebro dessa criança que ao mesmo tempo que o instinto fala pra ela que ela tem que procurar proteção e conforto só que ela precisa dessa proteção na mesma pessoa que causa ameaça pra ela que causa esse tipo de apego desorganizado depois vocês vão entender o que que acontece na vida adulta agora a gente vai passar para os padrões de apego no adulto existe o estilo autônomo as crianças que tiveram apego seguro na infância elas se tornam adultos com estilo autônomo mas nem sempre né porque se alguém conhecer alguém com esse estilo autônomo me apresenta porque até hoje eu ainda não me conheci e esse tipo de estilo pode ser conquistado ao longo da vida não necessariamente essa criança teve apego seguro e para conseguir esse tipo de estilo precisa de muito autoconhecimento conexão consigo mesmo consciência mindfulness muitos estudos né e criar realmente uma consciência e essas pessoas apresentam um discurso coerente uma consciência interna elas não são pessoas defensivas elas conseguem receber críticas sem nenhuma dificuldade elas são capazes de perceber sua importância né e descrevem de forma equilibrada e elas possuem a autoestima equilibrada elas não idealizam não tem essa dificuldade de se relacionar e se apegar nos relacionamentos íntimos o estilo evitante ele vem de um padrão de apego evitante na infância geralmente os adultos que tem esse estilo evitante eles não se lembram muito da infância e muitas vezes eles desvalorizam os acontecimentos da infância então por exemplo eu apanhei sobrevivi eu apanhei e merecia mesmo eram crianças terríveis sabe elas não conseguem se conectar com essa dor de quando eles eram crianças e sofreram violência eles têm um discurso mais defensivo aquelas pessoas que toda qualquer comentário encara como como uma crítica e ficam tentando se defender se defende das próprias dores internas não reconhecem eles não reconhecem como dores tentam afastar a todo momento qualquer tipo de dor de sofrimento da sua consciência e eles têm uma tendência a desvalorizar as emoções e as relações por isso que eu coloquei aqui o Bruce Williams naquele filme corpo fechado é como se ele tivesse o corpo fechado mesmo e ao mesmo tempo eles idealizam a imagem dos pais não, tive uma infância ótima foi maravilhoso e a gente eles não têm esse sentimento de que realmente o que aconteceu lá atrás não foi bom eles defendem os pais e acham que é assim mesmo que se faz e existe essa crença de como eles foram crianças por exemplo que choravam choravam e não tinham apoio do adulto eles crescem com essa crença que eles só podem contar com eles mesmos então eles ao mesmo tempo se ligar aos outros nas relações íntimas ele passa uma imagem de forte de autoconfiante de autossuficiente não sei se alguém vai se identificar com isso aí e além disso eles têm dificuldades em pedir ajuda e admitir os seus erros e eu lembro que quando eu comecei a estudar isso eu estudava e eu já via pessoas na minha mente até eu mesmo já consegui me classificar e o estilo preocupado ele vem de um padrão de apego ambivalente na infância então esses adultos têm consciência de que a infância deles não foi boa eles têm essas questões mal resolvidas da infância que incomodam e eles agem com mágoa tem essa mágoa raiva inconsciente em relação aos pais eles aprendem também que não podem confiar nas pessoas ao mesmo tempo que eles procuram desesperadamente uma ligação profunda que eles nunca conseguiram construir e tem medo de se ligar verdadeiramente às pessoas e são pessoas muito ansiosas geralmente são exigentes com seus parceiros e precisam de muitas demonstrações de afeto o tempo todo você me ama você me ama você gosta de mim quanto que você me ama não sei se alguém vai identificar o parceiro aí nesse estilo preocupado ou a parceira enfim e a sensação de tem uma sensação de culpa como se eles fossem responsáveis pelo sofrimento lá da infância e aí olha só que curioso isso geralmente as pessoas que têm esse estilo preocupado elas atraem as pessoas que têm um estilo evitativo lá atrás porque como as crianças como esses adultos que têm um estilo evitativo eles passam essa falsa sensação de segurança de independência atraem essas pessoas com o estilo preocupado só que aí olha só a dificuldade porque essas pessoas com o estilo preocupado tem muita necessidade do parceiro estar sempre provando seu amor muitas demonstrações de afeto enquanto que o evitativo tem muita dificuldade de transparecer esse afeto que eles é corpo fechado eles têm essa dificuldade e são as pessoas que se atraem você vê como às vezes pode estar até na origem aí das dificuldades de relacionamento que a gente vê o estilo não resolvido ele vem de um apego desorganizado na infância geralmente pessoas com discurso muito incoerente desorganizado que misturam passado com o presente não consegue contar uma coisa assim cronologicamente geralmente tem um grande trauma geralmente na infância sofreram um grande trauma então tem muitas contradições geralmente a infância é boa eles falam que a infância é boa mas quando começa a contar só conta coisa ruim que aconteceu na infância existe um mecanismo de dissociação para poder se defender desse sofrimento eles acabam dissociando mesmo então eles contam coisas terríveis que aconteceram mas sem demonstrar nenhum sentimento nenhuma emoção com relação a isso agressividade agressividade então isso pode ser por exemplo um estilo de apego de um de um de uma pessoa que faz que é abusiva né nos seus relacionamentos e pode estar na origem de patologias graves né de transtorno antisocial por exemplo e aí socorro né se alguém aí se identificou num desses apegos inseguros do adulto a gente já começa meu Deus do céu o que que eu posso fazer então para o meu filho não crescer assim todo perturbado e tragado igual eu com essa dificuldade de se relacionar e aí eu vou trazer aqui para vocês né que para a gente já falei antes para a gente poder criar crianças seguras né com apego seguro a gente precisa responder as suas necessidades mas para a gente responder a gente precisa conhecê-las né e a teoria do apego traz para a gente as necessidades inatas quatro necessidades inatas que são quatro P's a proximidade e a proximidade é tanto de estar próximo e de estar conectado com essa criança então é uma proximidade principalmente emocional quando você consegue passar para aquela criança o seu amor incondicional independente do que ela faça você ama do mesmo jeito quando você consegue ter momentos de alegria que os dois conseguem se divertir ali sabe e eu já falei também na outra palestra bastante sobre conexão é a proteção então é se sentir seguro mesmo muitas vezes essa proteção é no colo muitas vezes essa proteção é na presença de um adulto um adulto encostando nela tá e a previsibilidade e aí não é só rotina porque a gente pensa previsibilidade é rotina né e rotina na minha casa tem mas não é importante que tenha rotina sim é interessante que a criança saiba os eventos que vão ocorrer ao longo do dia sem horários fixos claro mas a previsibilidade maior é aquela que eu falei da ambivalência é a mãe conseguir a mãe o pai o cuidador conseguir agir geralmente da mesma forma com essa criança independente dela estar se comportando bem dela estar se comportando mal porque a gente sabe que os comportamentos são simplesmente comunicação de necessidades não atendidas que é o que a gente está sempre repetindo aqui é o play que é o brincar né e é é importantíssimo para a criança brincar se divertir e isso pode ser feito desde recém-nascida claro que não com brinquedos mas quando você olha para a criança imita a careta que ela está fazendo sabe e isso é uma necessidade também e além dessas necessidades existem as necessidades fisiológicas também de alimento de sono as excreções e a motricidade vou lembrar aqui que motricidade a necessidade de movimento é uma necessidade fisiológica também da criança e como que a gente vai saber qual é a necessidade então né lindo eu entendi mas pelo amor de Deus como que eu vou saber que necessidade é essa porque ele só chora ele chora toda vez eu choro é igual eu não sei o que ele quer né geralmente para os bebês é assim e aí que eu vou entrar nesse conceito de fusão emocional eu não sei também se tem alguém aqui que já teve contato com esse conceito vou começar explicando mais ou menos né que o bebê ele cresce dentro do corpo da mãe né o pai contribuiu com uma célula que juntou com o óvulo da mãe e essa célula começou a se multiplicar e quem dá energia para essa célula se multiplicar é a mãe né quem alimenta essa criança é a mãe a criança vive dentro do corpo da mãe então vamos pensar o seguinte quando essa mãe sente medo o coração do bebezinho acelera também porque ele também recebe adrenalina e quando essa criança a mãe sente prazer está alegre está feliz essa criança é invadida por hormônios de prazer também e também sente esse bem-estar então assim que o bebê nasce o cordão umbilical é cortado e existe uma separação física entre a mãe e o bebê só que é só separação física esse termo de fusão emocional ele é quem trouxe pra gente foi Laura Lutman que é uma psicóloga argentina ela tem vários livros e nesse livro maternidade encontra com a própria sombra ela descreve esse conceito de fusão emocional e ela diz que embora a separação física aconteça efetivamente persiste uma união que pertence a outra ordem de fato o bebê e a mãe eles continuam fundidos no mundo emocional e o que isso significa quem aqui é mãe eu acho que vai entender eu não vou conseguir trazer artigos científicos comprovação científica igual eu fiz na teoria do apego mas eu imagino aqui que todo mundo que já teve um bebê sabe vai entender isso que eu tô falando que é muitas vezes quem aqui nunca né por exemplo você tá distraída fazendo outra coisa de repente o bebê brincando ali explorando o ambiente de repente você sente uma vontade de olhar pra esse bebê bem na hora de segurar ele antes dele cair do sofá às vezes você tá naquelas noites intermináveis né que você acorda várias vezes você acorda de repente segundos depois o bebê começa a chorar ou seja você acordou antes dele sabendo que ele ia chorar e muitas vezes às vezes você tá angustiado angustiado você encosta no bebê o bebê tá com febre então assim eu acho que quem é mãe já vai ter pelo menos algum relato desses pra contar e a fusão emocional a Laura ela descreve da seguinte forma é como se a mãe e o bebê estivessem compartilhando a mesma banheira é uma banheira mesmo com água e essa água em que estão os dois imersos ali é o campo emocional da mãe e aí se a água tá quente a mãe vai sentir quente o bebê vai sentir quente se a água tá fria a mãe vai sentir frio o bebê vai sentir frio e aí quando a mãe depois de um parto né e desde o período gestacional o estado emocional da mãe já não era muito normal entre parênteses porque até Winnicott que é um psiquiatra e psicanalista inglês ele descreve que se não fosse a presença da criança o estado emocional que a mulher se encontra ali na gestação e no pós-parto seria considerado patológico psicopatológico então é como se fosse uma afloramento de emoções e de sensações e aí ao mesmo tempo que essa mãe tá sentindo um amor absurdo por esse bebê que acabou de nascer vem também um sofrimento que ela não sabe muitas vezes de onde vem porque muitas vezes é inconsciente ela é uma dor é um sofrimento é uma tristeza e ela não consegue saber o que é isso onde vem porque o que aconteceu com nós que temos apego inseguro tivemos várias necessidades não respondidas lá na infância que foram acumulando que foram acumulando muita não podíamos sentir o que estava sentindo porque é menina é menino não chora é para de chorar engole o choro que medo bobo né a gente cresceu precisa ficar triste não precisa chorar não a gente cresceu ouvindo isso né acho que todos nós aqui e tudo que a gente não podia sentir lá atrás a gente não deixou de sentir a gente apenas reprimiu e foi para um lugar inconsciente né que a gente não tem acesso mas a gestação e o pós-parto dá acesso para isso e aí muitas vezes essa dor essa raiva essa tristeza reprimida elas vêm à tona e é isso que a Laura chama de sombra é como se elas viessem de uma vez e a mãe não consegue entender de onde vem isso e aí eu falo ah mas você está dizendo aí que é uma teoria dessa psicóloga argentina e é só ela que fala isso então como que eu vou saber se isso é realmente e aí eu vou trazer também aqui o conceito para vocês de transparência psíquica que é uma outra psicóloga na verdade é uma psiquiatra psicanalista também é francesa Monique Bidlovski que em 1997 trouxe esse termo para a literatura é que é como se é determinado é um determinado modo de funcionamento característico do processo gestacional que é definido por uma afluência espontânea de conteúdos até então inconscientes então antigas sensações de algum afeto doloroso de algum trauma traz para essa gestante para essa mulher no pós-parto uma tristeza irracional muitas vezes e ao mesmo tempo que isso acontece existe um rebaixamento das forças defensivas para nos proteger desses sentimentos ao longo de nossas vidas e aí essas forças que garantiam o recalque desses conteúdos muitas vezes infantis mesmo da nossa infância eles rebaixam e esses conteúdos vêm à tona muitas vezes a mãe consegue lembrar realmente de coisas que ela nem se lembrava lá na infância e muitas vezes vem como forma de sensação de uma tristeza que ela não consegue identificar de onde vem então eu gostei muito disso porque realmente vai muito de encontro com o que a Laura diz porque quantas vezes nós não reprimimos mesmo nossos sentimentos nossas relações nossas sensações e até o Inicote fala do termo de preocupação materna primária que ele diz que são sentimentos da fase corporal onde existe um pode pode que tem um áudio aberto onde existe um movimento regressivo dessa mãe como se ela revivesse experiências de quando era bebê e também de memórias acumuladas ao longo de sua vida que são relacionadas ao cuidado e à proteção das experiências e ela traz isso para a realidade muitas vezes acaba replicando porque o estilo de apelo que nós tivemos na infância muitas vezes é o que teremos com nossos filhos também porque é o exemplo que nós temos na nossa memória é isso que está registrado é esse tipo de amor que nós sabemos dar porque é o amor que nós recebemos então a Laura fala do complexo mãe-bebê que é como se mãe-bebê estivessem fusionados fossem uma pessoa só só que de um lado tem uma mãe que está sofrendo uma dor física mesmo do pós-parto dor da amamentação dor da privação de sono e ao mesmo tempo essa dor emocional desses sentimentos que foram reprimidos ao longo de toda sua vida de tristeza de raiva que voltam à tona e ela não sabe de onde vem que é a sombra e além disso ainda existe a rede de apoio tóxica que eu acho que muitos de nós tivemos de ai mas esse menino chora demais dá uma chupeta com esse menino ai mas seu leite está fraco porque ele quer mamar toda hora ai mas ele tem que aprender a dormir sozinho porque senão você nunca mais vai ter vindo porque senão você nunca mais vai conseguir tirar do seu quarto sempre vem aqueles espetacos intermináveis do pós-parto e ai a mãe com essa carga enorme em cima dela e do outro lado o bebê que é puramente necessidades é puramente dependente o bebê ele nasce muito conectado com as suas necessidades tanto fisiológicas quanto emocionais e tem necessidade de sono essas necessidades todas que eu falei né fisiológicas e as necessidades do quarto peixe e ao mesmo tempo que o bebê vive tudo isso ele tem essa conexão com o campo emocional da mãe então se a mãe tá nessa avalanche de sentimentos o bebê tá sentindo tudo isso junto com ela e ai o que que acontece a mãe começa nossa essa água tá quente imagina né de volta pro modelo da banheira essa água tá quente quente demais o que que ela faz pula pra fora da água e o bebê fica lá naquela água quente 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 sozinho então a mãe se desconecta disso porque ela não dá conta esse tanto de sentimento essa tristeza ela não dá conta disso e ai ela sai dessa banheira e ai ela começa no que ela desconecta de si mesmo né do que ela tá sentindo ela desconecta do bebê também e ai o que que esse bebê faz ele chora ele chora ele chora porque ao mesmo tempo que ele tá chorando pelas suas necessidades ele tá chorando o choro da mãe que a mãe não tá chorando porque ela já desconectou desse sentimento né e ai o que que a mãe começa a pensar é esse menino tem algum problema esse menino tá chorando demais meu Deus do céu como que eu faço pra ele dormir como que eu faço pra ele parar de chorar como que eu faço e ai ela não consegue se entregar nessa fusão ela se desconecta dessa dor não consegue conectar com ela não consegue conectar com o bebê também e o bebê não consegue se desconectar dessa dor dela ele continua sentindo e ele vai demonstrar isso com o que ele pode quer com choro quer com comportamentos quer com as necessidades fisiológicas que é acordando de 30 em 30 minutos a noite entendeu e ai eu achei interessante que eu até lembrei das cólicas do RN não vou dizer que não existe mas é uma não tem ainda uma explicação científica muito certa para as cólicas do recém-nascido mas o que se sabe o que tem escrito na literatura é que um fator de risco para cólicas é a ansiedade materna ou seja já tem até na literatura isso que alguma o que a mãe sente ali influencia o bebê né então é é isso que acontece geralmente mas calma aí doutora pelo amor de Deus agora eu estou descobri que meu filho está sentindo tudo que eu estou sentindo comigo pelo amor de Deus o que eu faço até quando vai isso então a Laura diz né que a separação começa a acontecer quando a criança começa a ter consciência do eu que é por volta de dois anos e meio três anos então quando ele deixa de falar dele mesmo na terceira pessoa minha filha chama Sara né e eu lembro ela com dois anos falando Sarinha consegue Sarinha quer e quando ela começa a falar eu quero eu consigo aí ela está começando a se separar dessa fusão emocional só que essa separação só está finalizada mesmo na adolescência segundo Laura né por volta de três quatorze anos mas então é só com a mãe não assim que a Laura diz e se for uma mãe adotiva né enfim o que Laura diz é que as crianças são seres fusionais e elas são sensíveis ao campo emocional de outras pessoas de todas as pessoas que convivem com ela então se existe um um clima ali se os pais estão brigando ela sente também esse clima dentro de casa onde que entra o pai nessa história Laura diz pra gente que assim o pai emocionalmente maduro né ele serviria de apoio pra essa mãe que as tarefas que não são imprescindíveis da sobrevivência do bebê o pai poderia se encarregar e proteger essa diade pra que a mãe consiga se entregar pra essa fusão e proteger e pra que essa família consiga prosperar né e aí ele compreenderia que essa mãe tá com a energia vital totalmente voltada para a criança e depois por volta de dois anos e meio três anos ele serviria de separador emocional quando a criança já começa a se desconectar dessa fusão com a mãe ele começaria a levar essa criança a passar da mãe passear com essa criança correr pequenos riscos né eu lembro meu marido a gente minha filha tava por volta da cidade mesmo dois anos e meio três anos a gente tava esperando elevador e aí a gente vai de escada botou ela na cacunda e saiu correndo descendo na escada eu quase que meu coração saiu pela boca de ver essa cena mas é isso né o pai ele entra como separador mesmo ele traz isso pra criança né e aí parece machista né se a gente for pensar só que aí se a gente levar pra teoria do apego entendendo que existe sim um cuidador principal e que a criança a preferência inata da criança é pela mãe que é quem ela já conhece desde lá da barriga né e aí a gente entendendo isso a gente vê que talvez não seja tão machista assim que o bebê geralmente busca a mãe pra atender as suas necessidades principais e só que aí o que que acontece lindo né na teoria lindo mas qual é a realidade que nós vivemos as mães apego inseguro não tiveram necessidades respondidas viram adultos com essas necessidades que muitas vezes se sobrepõe as necessidades do bebê nossa mas eu preciso dormir eu preciso dormir eu preciso comer eu preciso tomar banho eu preciso isso eu preciso aquilo e aí não consegue enxergar muito bem a realidade do bebê as necessidades do bebê porque tem ainda uma esperança que os outros atendam a gente cresce com isso né vira adulto com isso com essa esperança de que o outro atenda a nossa necessidade e aí ao mesmo tempo que temos mães emocionalmente maturas temos pais emocionalmente maturos também com apego inseguro que quando casou com essa mãe muitas vezes buscou nela essa segurança né se a gente for lá para os estilos de apego e ele recebia de alguma forma essa segurança da parceira e aí o que acontece quando nasce o bebê a parceira eu estou falando aqui casal homem e mulher mas serve para qualquer tipo de relacionamento porque geralmente mesmo em casais homoafetivos existe uma pessoa com energia mais masculina e a outra com energia mais feminina dessa parceira que dessa segurança emocional para ele e isso funcionava bem até então só que quando nasce a criança ele continua esperando dessa parceira essa segurança emocional que ela não dá conta de dar e muitas vezes começa a pedir dela muitas coisas que ela não consegue e aí ah não mas o puerpério é de 40 dias o doutor falou que você já está liberada e não mas é porque e aí espera coisas que essa mulher não consegue dar porque se a gente for entender acho que tem um áudio aberto se a gente for entender que é é a mãe está totalmente com a energia virada para essa criança realmente ela o puerpério ali né na parte de se a gente for entender assim o libido não vai ter ele está direcionado para a criança e tem até um livro que chama a cientificação do amor que diz que nos mamíferos enquanto a mãe amamenta ela não tem desejo sexual ela não tem ímpeto sexual de procurar parceiros por causa do hormônio da prolactina que faz isso para a mãe poder se dedicar na criação desse filhote então é isso sabe muitas vezes a mãe emocionalmente matura o pai emocionalmente maturo um esperando o outro o que o outro não pode dar o pai competindo com a criança pela atenção dessa mulher e é acredito até que seja talvez um dos motivos de muitos relacionamentos terminarem depois do nascimento de um filho e é por isso que assim eu achei muito legal trazer essa questão aqui porque eu acho que quando a gente toma consciência disso muita coisa pode mudar e aí como que a gente entra nessa fusão como que a gente se fusiona com esse bebê então primeiro de tudo é olhar pra dentro olhar pra si se conhecer se perceber pensar como eu estou me sentindo hoje o que que eu tô sentindo quais são minhas angústias e entender que não é sobre ser apenas luz eu coloquei aqui colocar luz na sombra pra conseguir enxergar e aceitar as emoções tais como elas são não porque eu quero me transformar em luz e ser toda luz porque nenhum de nós é todo luz né todos nós nós temos nossa luz e nossa sombra mas enxergar a nossa sombra enxergar nossas dores e muitas vezes vai precisar de um auxílio mesmo de um psicólogo de alguém pra conseguir realmente mergulhar nesse autoconhecimento pra ir assim entendendo quais são as minhas necessidades quais são as minhas emoções eu conseguir virar pro meu filho e atender o meu filho também e aí a gente precisa agir com muita honestidade emocional tanto com o filho quanto com o companheiro então é é é conversar com o filho mesmo como se ele fosse um adulto então muitas vezes aquela criança tá acordando a cada hora em hora durante a noite e aí filho eu acho que você tá sentindo alguma coisa minha hoje eu acordei triste eu acordei com isso eu lembrei de quando eu era criança que aconteceu isso e isso fiquei muito triste e minha filha você não precisa carregar isso comigo e às vezes é conversar dessa forma mesmo como se fosse um adulto e muitas vezes você já libera a criança dessa carga assim que você nomeia o que a criança tá sentindo que muitas vezes é seu ele entende que ele não precisa tá carregando isso com você e é lindo gente quem tiver oportunidade quem tiver um bebezinho aí que tá conhecendo isso hoje faça isso pra você ver um milagre acontecer é maravilhoso quando você nomeia pra criança o que ela já está sentindo mas ela não dá conta e aí você vê a criança relaxando atender as necessidades da criança entendendo o seu estado total de dependência e entender gente que é muito difícil dar o que a gente não recebeu mas ao mesmo tempo é capaz de curar então eu vou compartilhar aqui uma história pessoal minha minha filha quando eu era bebê eu tinha zero conhecimento sobre tudo isso eu vim ter conhecimento sobre essas questões há um ano minha filha já está com cinco então quando a minha filha era bebê teve noite que ela acordou vinte vezes eu contei então praticamente a cada meia hora ela acordando eu ia lá amamentava botava no berço e aí voltava e ela acordava e aí eu lembro de uma dessas vezes dela estar dormindo no meu colo assim pezinho e eu tirar ela pra botar no berço e ela me agarrar assim e aí aquilo pra mim foi uma afronta eu senti como assim eu vou ter que ficar aqui sentada nessa cadeira a noite inteira pra você dormir em cima de mim não pelo amor de Deus não senhora eu peguei ela botei ela no berço chorando e aí saí saí do quarto e deixei ela chorando e eu cheguei a fazer treinamento de sono porque eu tava num estado de desespero mesmo e eu ouvi de profissionais da área da saúde que tudo bem tem um artigo inclusive da sociedade de pediatria que Deus me livre que desculpa falar mas que fala que é válido fazer treinamento de sono e deixar a criança chorando porque você vai voltar depois de cinco minutos então ela não vai se sentir abandonada é o que diz lá mas a gente entendendo a teoria do apego dessa forma a gente vê que a criança não chora à toa a criança não pede o que ela não precisa então a minha filha se agarrava a mim porque ela tava simplesmente manifestando a sua necessidade de contato de proteção de segurança e eu sim a menor noção tentando afastar tentando afastar tentando afastar e aí quando fiz esse treinamento que ela chorava ela chorava ela chorava e eu sentia uma angústia e eu sabia que algo tava errado mas ao mesmo tempo achava que estava fazendo um bem e aí eu fui começar quando eu comecei a estudar estudar eu comecei a ver fotos minhas de quando eu era criança e fotos minhas chorando no berço e fotos minhas chorando na cadeirinha e fotos minhas chorando no carrinho e aí eu comecei a pensar por que que alguém está tirando foto de mim chorando no lugar de estar me porque eu culpe a minha mãe eu culpe meu pai meu cuidador não eles fizeram o melhor que eles puderam mas a gente entende da onde vem a nossa dificuldade extrema de se conectar com os nossos filhos não é à toa não vem porque é assim se a gente tivesse tido apego seguro lá atrás a gente isso seria espontâneo seria instintivo e a gente proporcionaria para os nossos filhos também sem nenhuma dificuldade entendendo que então a intenção não é que a gente seja perfeito mas é que a gente entenda que vai ter dias quanto mais a gente toma consciência mais vai ser fácil e vai ter dias que é um passo para frente dois para trás vai ter dias que é vai ter semanas que é dois passos para frente um para trás mas que um dia a gente cada vez mais a gente vai tomar mais consciência e vai proporcionar para os nossos filhos o que eles realmente merecem então eu ia trazer aqui os outros os oito princípios da criação com apego mas eu acho que vai ser mais interessante eu já abri para vocês até para não ficar cansativo se vocês quiserem depois eu posso compartilhar aqui os slides e eu acho que grande parte do que está escrito aí nos próximos slides eu já falei de alguma forma aqui então aqui queria deixar meus contatos quem for servidor aqui do tribunal se quiser me chamar no Teams perguntar alguma coisa particular quiser mandar e-mail estou disponível e agradecer novamente por essa oportunidade de estar passando esses conhecimentos aprendizados para vocês também muito obrigada e aí o que é o que é